Um motorista de BRT morreu atropelado pelo ônibus que ele mesmo conduzia no Rio de Janeiro. O veículo parou, o motorista estava fazendo alguns reparos, só que aí o ônibus começou a andar sozinho e ele tentou dar a volta para conseguir entrar no veículo. O motorista estava mexendo no compartimento onde fica a bateria, só que neste momento o ônibus começa a se movimentar. Ele corre para tentar entrar no BRT, mas na hora em que passa na frente do veículo acaba atropelado. O ônibus só parou depois que bateu contra a fachada de uma loja. O motorista morreu. Os funcionários da empresa disseram que ao desligar a bateria, o sensor do freio de mão foi desativado, o que fez com que o ônibus andasse. A empresa que administra o BRT do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou sobre o caso.